Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo estou aqui com uma lista de cupom da Growth Suplementos atualizado. Vou deixar o link dessa lista de cupom aqui na descrição do vídeo e aqui abaixo no link do comentário fixado. Todos os meses essa lista de cupom da Growth Suplementos é atualizada, tá? Então se você clicar no link da descrição do vídeo ou no link do comentário fixado, você vai ter acesso aqui galera, a página inicial do Cuponomia, tá? Cuponomia que é um site de cupom de desconto parceiro de um monte de loja da internet, tá? Aí você vai para a página inicial do Cuponomia, aí você clica aqui galera, em pesquisar loja. E aqui você digita Growth, já vai puxar Growth Suplementos, clica em Growth Suplementos e aqui tem uma lista de cupom que você pode estar utilizando, tá? Então é bem simples galera, a minha recomendação é que você fique comigo até o final do vídeo, porque logo eu vou te mostrar mais alguns cupons e desconto de lojas bônus, tá? Então isso vai estar ajudando bastante, se você ficar comigo até o final do vídeo, porque você vai aprender a ganhar desconto em outras lojas também, tá? Que vendem suplementos. Então para pegar um cupom, suponhamos que eu queira um cupom de 2%, né? Aqui ó, tem esse cupom. 27 pessoas utilizaram esse cupom hoje. Então para pegar o meu cupom, clico em Ver Cupom. Ao clicar em Ver Cupom, o cuponomia me dá acesso aqui ao meu cupom de desconto. Aí você vem aqui galera, e clica em Copiar e ir para a loja. Ao clicar em Copiar e ir para a loja, você é redirecionado para o site oficial da Growth, tá? Aí eu venho aqui, escolho qual produto eu queira comprar. Eu vou comprar esse Whey aqui, proteína isolado de 1kg. Vou clicar no produto, ó, R$ 144,00, né? Eu vou escolher o sabor chocolate, vou clicar em Comprar. Ir para o carrinho, tá? Então vai mudar o preço aqui ó, de R$ 144,00 e de R$ 160,00 no preço a prazo. Então vem aqui galera, vem aqui agora né galera, em Aplicar Código de Cupom. Aqui ó, botão direito do mouse e depois colar. Colei o cupom, eu dou em Aplicar. Então vamos ver, ó, vou aplicar o cupom. Cupom Aplicado com Sucesso, R$ 141,00 e R$ 156,00. Preço a vista e preço a prazo mudou o valor. Desconto do cupom, menos R$ 3,20, tá galera? Então cupom de desconto funcionando, tá? Lembrando que tem vários cupons aqui na lista, beleza? E eu vou deixar para você também galera. Aqui na descrição do vídeo e no link do comentário fixado, além da lista de cupom da Growth Suplementos, eu vou deixar o link de grupos do WhatsApp e Telegram para você conseguir um monte de cupom todo dia. De segunda a sexta-feira é publicado um monte de cupom dentro desses grupos de WhatsApp e Telegram, que são grupos de cupom de desconto. Então, todo dia é publicado um monte de cupom para você comprar na internet mais barato, em várias lojas da internet. E eu vou deixar no link do comentário fixado também, cupom de desconto de lojas bônus, tá? Sendo cupons aqui da Max Titânio, Integral Médica, Netshoes e Centauro. Esses cupons são do site do Cupom99, tá galera? Cupom99 que também é um site de cupom de desconto. Então, você consegue cupons bem legais aqui também, tá? Então, todos os links que você está buscando, cupom de desconto Growth Suplementos, na descrição do vídeo, grupos WhatsApp e Telegram de cupom de desconto, na descrição do vídeo, e cupom de desconto de lojas bônus no link do comentário fixado, certo? Então, basicamente, pessoal, esse aqui é o vídeo, tá? Eu espero, de coração, que eu tenha te ajudado com esse vídeo. Se eu te ajudei, deixa o like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal do YouTube, isso vai estar ajudando bastante, me motivando, me incentivando a gravar mais vídeos para vocês. Lembrando que qualquer dúvida que você tem em relação ao vídeo, qualquer pergunta que você queira fazer, é só comentar aqui abaixo nos comentários, que eu estarei te respondendo na medida do possível. Certo, galera? Então, esse aqui é o vídeo. Deixa o like, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Valeu! E tamo junto! E tamo junto!